Começa neste instante as festividades do dia da criança para todo o Brasil pelo SBT E agora, já vimos a chegada do Miguel e da Mille Vamos continuar com crianças daqui pra frente Vão ver uma menina de 13 anos de idade, heroína Ela salvou um homem das garras de um crocodilo E ela vai receber uma medalha, uma condecoração da rainha Elizabeth A rainha Elizabeth da Inglaterra saiu da Inglaterra para a Austrália E foi entregar uma medalha para esta menina que tem apenas 13 anos de idade Que também gosta do Mickey, que também gosta da Mille Mas que salvou um homem das garras de um crocodilo Vamos ver então a menina e vamos vê-la recebendo a condecoração da rainha Elizabeth da Inglaterra Vamos ver Esta menina australiana de apenas 13 anos de idade Arriscou a própria vida para salvar um homem de ser devorado por um crocodilo mortífero A rainha Elizabeth da Inglaterra ficou tão impressionada que foi até a Austrália Para entregar pessoalmente a corajosa menina uma condecoração por seu incrível ato de bravura A fantástica história desta heroína começou num canto remoto do continente australiano Perla e um amigo saíram de jipe para caçar um porco selvagem nos pântanos ao redor da fazenda onde ela morava Nesta área pantanosa não havia somente porcos selvagens Mas também imensos e vorazes crocodilos que são um grande temor na região Perla e o amigo deixaram o jipe e tomaram um barco para chegar ao local da caçada Por infelicidade o barco encalhou nas margens do rio infestado de crocodilos Quando tentava empurrar o barco o rapaz deixou cair na água o seu revólver Para recuperar a arma os dois entraram na água Foi aí que começou a tragédia Um imenso crocodilo de 3 metros e meio de comprimento avistou os dois e foi se aproximando ameaçadoramente Num piscar de olhos o crocodilo atacou Com suas imensas mandíbulas o crocodilo apocanhou o braço do rapaz e tentou arrastá-lo para o meio do rio A corajosa menina ignorando o risco que corria no ato tentou ajudar o amigo Usando-lhe toda a sua força a menina pegou a mão do rapaz e começou a puxá-lo para a margem A luta da menina contra o imenso crocodilo foi um verdadeiro cabo de guerra de vida e morte Uma puxa de um lado e o crocodilo puxa do outro Mas a garota venceu a terrível pena Ela conseguiu livrar o amigo das mandíbulas mortíferas do crocodilo Mas o drama tinha apenas começado O rapaz seriamente ferido no braço, nas pernas e nos quadris, perdia muito sangue Mesmo terrivelmente assustada, a menina conseguiu dominar o seu pânico para salvar o amigo Sem perder tempo, ela correu para pegar o jipe e para tentar levar o rapaz a cidade mais próxima onde havia um hospital A garota sabia que a vida do seu amigo dependia da rapidez com que fosse socorrido Nesta remota região da Austrália, as distâncias são longas, as estradas são difíceis e esburacadas A garota demonstrando uma coragem fora do comum para uma menina da sua idade Dirigiu durante horas por longas estradas até encontrar um carro a quem pediu socorro Com presteza o rapaz foi levado para um hospital e sua vida foi salva graças a incrível fibra desta garota de apenas 13 anos O seu extraordinário ato de bravura será recompensado neste momento solene A corajosa garota vai receber da própria rainha Elizabeth da Inglaterra a primeira medalha de ouro e um troféu conferido a uma criança australiana É uma grande honra não apenas para a valorosa garota de 13 anos de idade, mas também para a própria Austrália A condecoração que a rainha faz neste momento é muito merecida A menina arriscou a própria vida para salvar a vida de um amigo querido Ela merece esta honra, isto é incrível Vai maestro Bem, a vocês que chegaram cedo, a vocês do Guarujá, de Araras, de Serrana, Campinas, São João del Rey, Guarulhos, muito obrigado Muito obrigado a vocês que chegaram aqui Muito obrigado pela atenção Até amanhã e até domingo, se Deus quiser Show de calor os oferecimentos sem Pitoshiba Sempre uma solução melhor E Salsa Doro da Eti O molho pronto sem gosto de molho pronto